Olá, amigos inscritos e membros do canal Xpook Rassombradis, tio Spook acravamente, não me odeie, não me desejei o mal, não, por favor. Sim, estamos de volta com a última parte, essa é a última parte, não é, por quê? Porque eu quero analisar o filme lá do, 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 da, da, do, da, 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 o sanduíche de presunto. Eu quero analisar a última parte desse vídeo, que, na verdade, é mais um adendo que essa menina fez dentro do Sassel Hotel, que foi lá no quarto de um assassino, eu quero ver isso daí, eu quero ver se vocês querem também, eu sei que vocês querem. Então, ao longo dessa semana, foi a semana do Sassel Hotel, com a Elisa Lam, Lam, só que eu ainda quero trazer, deve dar duas partes somente, tá? O vídeo tem dois minutos, não, tô brincando, o vídeo acho que deve ter uns 12, 15 minutos, a gente mata isso daí rapidão, porque a gente vai tentar ver o que que realmente é o quarto de um assassino, assassino, eu quero ver, e eu sei que vocês também estão curiosos. Mas vamos lá, última parte do Sassel, o quartinho da Elisa Lam, dessa vez ela vai andar pelo hotel, vai ver se tem um zirigdum, berego-dego, vai ver que tipo de criatura vai encontrar, mediante a Ux Spirit Box que ela vai usar. Beleza, má? Então vamos lá, vamos ver se realmente vai pegar alguma criatura, alguma criatura vai lá e dá uma de karaokê, não é mesmo? Vai cantar Raul, sei lá, vai, né? Qual é a música? Vamos, vamos saber. Só pra identificar onde a gente tem que fazer cocô, né? Olha lá, ela consegue sentir como se fosse uma energia pesada, escura, atrás de mim. Eu acho que ela acompanha o Spook House, ela realmente deve gostar do canal, deve ser inscrita, deve incentivar as pessoas ali dos Estados Unidos, né? O Spook falou, tá falado, ela falou, olha lá, eu senti uma energia pesada, né? Atrás de mim. Que coisa. De novo, o que impede é simplesmente a sua consciência, sua vontade de querer sentir, de querer presenciar, de querer realmente despertar a sua consciência para a existência desses seres, tá? Infelizmente, as pessoas ainda encobrem sua mente junto ao mundo da matéria, não prestam atenção no lado espiritual ou tornam-se céticos, preconceituosos e aí preferem atacar os outros pela internet. Isso a gente viu e muito e ainda vê o preconceito religioso comendo solto nos canais dos céticos e ateus. É uma tristeza isso, mas é acabar com a fé alheia. É feio isso, mas ninguém nunca vai acabar com a minha crença. Nunca. Graças à consciência búdica, eu estou num porto seguro absolutamente tranquilo. Quem quiser aprender, sigam meus bons. Quem quiser ficar acomodado com seus problemas e não entender a razão dos mesmos, sigam os ateus céticos ali desses canais que só profanam o ódio gratuito. Vamos lá. Olha isso, eu sinto como se alguma coisa me puxasse, empurrasse, na verdade, para fora do quarto. Peraí, 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 peraí. Te espuque, te espuque, te espruquios. O senhor falou na terceira parte, quando a gente realmente projetasse essa consciência, nós iríamos sentir como se uma energia nos jogasse para fora. Como se demonstrasse uma barreira enorme que impedisse a nossa consciência de entrar. Que coisa, né? Que coisa. Depois eu que sou fake. Eu que sou charlatão. Ai, ai. Sei lá, acho que eu estou num país errado, viu? De falar. Olha lá, a porta fechou. O que é o vento, viu? Pode ficar tranquila. As janelas devem estar tudo abertas. Ele não vai ficar gritando, né? Olha lá. Ela escutou alguma coisa que... Ela falou, não foi o Spirit Box. Tá bom. Tá bom. Is there anyone here with us? Is there anyone here? In this hallway on the fifth floor. Was that you that was talking to us? I just heard a... I just heard a girl speaking. Bom, eles estão caçando Elisa Lambello Hotel e outros seres, tá? Então, ela disse que teve a percepção de escutar alguma coisa, mas... Não foi, de fato, tá? Não tem ninguém ali acompanhando eles aqui nesse exato momento, tá? É curioso, né? Existem muitos olhos, mas estão longe, observando o andar dos dois. Mas estão longe, tá? Estão longe, observando. É como se fosse uma isca dentro de um aquário onde só tem tubarões que não comem já um mês, entendeu? Então, os dois, eles são alvos fáceis a qualquer tipo de energia que queira se aproximar. Porém, a energia só está observando. Observando. Olha lá. Começa aí. Tá sujo aqui. Yakut! Cara, podia ter um aplicativo desse, de Turre, né? Que é o Tourette. Já pensou que louco? Você tá lá, vamos falar com o fantasma. E se o fantasma tiver... Turre ou Tourette? Imagina que louco seria a comunicação. Não, ele não falou Elisa Lam. Você que programou no telefone celular pra fazer isso, ok? Novamente, quem não sabe o que é o X-Spirit Box, assista o canal. A gente já publicou vídeos sobre isso e como realmente ele funciona. Trazendo os caras que mexem com a engenharia de áudio, explicando como se faz o processo, tá? E lembrando, ela tem um app no telefone celular, o que o aplicativo é um elemento mais facilitador do que a própria caixinha ali que fica difícil você programar as palavras. O telefone celular é muito rápido, né? Você entra lá no banco de dados e faz. Eu já tinha um desses aplicativos de Spirit Box instalado e que ele... Eu vi realmente o banco de dados. Existe, tá? Você pode retirar palavras e adicionar. Existe. É claro que ela não consegue respirar. Quantas escadas ela tá subindo? Calma também, a mina não faz exercício, né? Sei lá, eu também nessas escadas ia penar um pouquinho. Tá subindo muito rápido e ela tá falando, você vai parar? Faz um cocôzinho lá, depois você sobe. Tá bom, I'm shaking, shaking, shaking. Vai subir lá pra cima na abertura? Vocês vão não brincar disso na caixa d'água, né? Tá lacrado a porta, né? Tá lacrado a porta, né? Necrofônic. Necrofônic. É sério? Bom, eu acho que é, né? É, eles estão lá tentando ir no lugar onde ela morreu. Ou foi encontrada morta, né? Essa aqui é a porta do elevador. Porque provavelmente ela estava. Ou quer dizer, possivelmente ela usou, né? Mas pela câmera ela não estava no elevador quando houve a morte. Ela foi... Ela saiu do elevador e ele fechou. Mas não foi nesse, foi no outro. Porque o painel era desse lado, né? Estranho, mas o elevador não parecia esse na cena que a gente viu inicial do primeira parte. Ela ficou apertando muito esse lado aqui de baixo, ficou apertando um monte desses botões, mas a câmera estava apontando que esse painel era do lado direito. A câmera do DCTV estava aqui, mas ela estava lá. Então, isso era o que 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 era. E ela vinha de novo, tudo paranoia. Nós estamos dentro do mesmo elevador como a Lisa Lamb. Joey, foi louco. E agora, eu não sei se vocês percebem isso, mas ela saiu do elevador algumas vezes. Esse elevador não se abriu. Na verdade, quando ela foi visto e saiu do elevador pela última vez, a porta se abriu imediatamente. É aquilo que a gente falou na primeira parte, né? O elevador abriu e fechava a porta, mas ela não saía, não entrava, não sabia o que fazer. Ficava fora, dentro, fora, dentro, fora, dentro. E aí, quando fechou a porta, ela estava lá fora. E como vocês podem ver, galera, esse elevador se abriu imediatamente. Ele se abriu imediatamente. Então, o fato de que esse elevador se abriu abriu toda vez que ela saiu aqui, sua corpo completa saiu aqui. Oh, não. Joey não queria se acertar. Não, não tem ninguém que ir. Stop. Stop. Tem uma cadeira. O assessorista é o fantasma. Todos estão mortos aqui no hotel. Genial. Genial. O cara que botou essa cadeira aí, puta merda, o cara foi muito bom. Muito bom mesmo. Pô, imagina você estar lá, aperta o botão, sobe o elevador, aparece uma cadeira, que foi o elevador possível que ela pegou. Você... Não é o Chaves que trava em você, é o seu botico que faz. Que demais, cara. Muito bom, muito bom. Muito bom. Será que foi o amigo dele que fez essa brincadeira desse e botou a cadeira no elevador? Pode ter sido. Está faltando um aí, né? É o jogo do resta um. É, podia ser. Muito bom. Boa, bate a cabeça. Ela quer saber por que o elevador está desligado, né? O elevador está desligado porque realmente não tem hóspedes. Vai gastar energia com os elevadores, né? Se bem que ali, o elevador está... Bom, o elevador deve atingir só um andar porque eles realmente estão subindo e descendo escadas sem parar. Tanto na primeira parte, eles subiram as escadas e até ela reclamou. Porra, o elevador não vai nos ajudar nisso, não vai nos levar. Não. Vocês vão ter que subir de escada. Ah, tem um aviso ali. Proibido morrer, proibido se suicidar, proibido tomar veneno, proibido usar armas dentro do quarto e disparar contra a sua cabeça. Esse é o único quarto que tem uma cama. Surpresa, né? E onde vocês vão dormir? É, ela está falando que teve muitas mortes, não só da Elisa, mas outras também tiveram aí e, obviamente, foram bem trágicas. E foram. Na primeira parte do vídeo, a gente mostra isso. Porra, 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 porra? Porra, 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 porra? Eles estão no segundo andar. Pessoal, deixa eu saber se vocês já viram aquele flash de play no final da sala. Sim. Olá? O que é que ela fez? Eu odeio no botico do cara? Tipo, corre! Ah, ela disse que teve a percepção que alguém estava correndo atrás dela. Não tinha ninguém correndo atrás dela. Mas o lugar é bonito, vai. A parte interna é bonita, ó. Ó como é que é a tecnologia, né? A porta é fechada com a tomada, né? Com o cabo de extensão de tomada. Olha lá. É uma extensão de tomada. Oh, gambiarra. Por que não usou em Forca-Gatos? Não, eles estão falando que eles tiveram a percepção de ver alguém com uma lanterna andando de um lado para o outro. Não. Eu sei. Bom, tem pessoas ali, né? Obviamente, se não tem energia no lugar, estão trafegando com energia, com uma lanterna até para poder, no quarto ali, né? Se situar. Não sei. Mas eu não acredito que tenha tido essa percepção. Bota a máscara, moleque irresponsável. Cadê a sua? Vocês estão na rua. MDM Bom, se esse vídeo der tantos likes, aí a gente vai voltar para o Hotel Sessio. Tá bom. Eles voltaram. E essa é a ideia. A gente vai... De novo, eu quero pegar esse vídeo, ver o que realmente rolou lá e trazer para vocês. Porque se for num quarto de um assassino, eu quero ver que energia tem. E eu acho que vocês também. Não é mesmo? Foi muito legal. Parabéns aí para essa menina. Ela realmente fez um trabalho interessante de ter acesso ao hotel. O resto, obviamente, não me interessa. Eu precisava ter uma câmera que mostrasse o hotel por dentro para a gente ter uma noção do que ainda existe lá. Novamente, nós tivemos realmente a percepção do que existe. Ainda existem seres, obsessores, formas de pensamento. A Elisa não estava. Elisa não estava. O que significa que ela pode estar em outro lugar. Será que ela está na casa dos pais, da mãe, sei lá, casa de amigos, na casinha de sapê ou na sua casa? Onde será que está a Elisa Lam? Bom, a gente espera agora a continuação. Eu quero trazer para vocês. Eu quero ver o que realmente rolou. Eu estou bem curioso. Acho que vai ser interessante para que a gente possa ter mais aprendizado, mais entendimento, mais conhecimento sobre o mundo espiritual e compartilhar isso. eu também quero aprender junto com vocês. Afinal, eu estou vendo vídeo de primeira junto com vocês e tendo as mesmas percepções que fosse eu estando lá. Não faz diferença, tá? Obviamente, eu estando lá, eu ia trazer pelo menos um mês de vídeos do SESI ou hotel e em cada quarto eu iria entrar e filmar para vocês. Que louco, não é mesmo? Bom, paciência. Eu não posso fazer isso agora. Um dia eu faço. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até agora. Obrigado a vocês por fazerem parte da família X-Pro-Khazka-Sambrades. E não esqueça dos recadinhos finais que nós sempre falamos aqui para vocês. Bom, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo, sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam para que por meio dessas técnicas alternativas a gente consiga complementar os tratamentos hoje vistos pela medicina tradicional, seja para problemas físicos, emocionais, mentais. E aí entramos no critério das limpezas de casa e as análises de casa. E tudo isso deve ser solicitado junto a um único endereço de e-mail, que é o limpezadecasas.gmail.com, limpeza com Z, de casas com S, arroba gmail.com. E vocês vão receber todas as devidas informações, inclusive os valores, mediante aquilo que vocês estão precisando ou demandando, considerando que eu sou um profissional de terapias alternativas e vivo disso. Bom, para aqueles que querem ou podem nos ajudar aqui no canal, nós temos dois sistemas de doação, deles é o programa Seja Membro, que você clica aqui abaixo, torna-se membro do canal, doando oito reaisinhos e nos ajudando muito na plataforma, ou mesmo o Paypal, que também encontra-se aqui abaixo, só você copiar esse link, jogar no seu navegador e aí você vai ter acesso ao Paypal e pode doar o valor que você puder. E por último, nosso sitezinho, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês na continuação disso aqui, eu estou curioso, vai saber se o X-Pirito do assassino encontra-se lá no Cecil Hotel. Então vejo vocês na continuação dos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.